Zé Carlos 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 Quem é que marca a presença regular na antena da SIC? Zé Carlos Quem é o mais galhofeiro do pedaço, hã? Zé Carlos Quem é que percorre quilómetros de fibrótica até chegar ao seu lar? Zé Carlos Quem é que descobriu a penicilina? Alexander Fleming Ah, pensei que fosse o Zé Carlos Quem és tu, Zé Carlos? E o que te faz ir pro ar ao domingo? ANIMACION Manequinos à parte, quem não gosta do Zé Carlos é muito estúpido Manequinos à parte, quem não gosta do Zé Carlos é muito estúpido Manequinos à parte, quem não gosta do Zé Carlos é muito estúpido Manequinos à parte, quem não gosta do Zé Carlos é muito estúpido Tchau 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 Obrigado.